Bom dia pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Gosto de Viver no Lar. Hoje vamos para mais uma receitinha. Peço a Jesus e a Deus que ilumine seu dia. Sejam bem-vindos ao nosso canal, tá gente? Você que não é inscrito, se inscreve! Você que é inscrito, seja bem-vindo! Aproveite nossas receitinhas, deixe seu comentário, deixe seu like, fortaleça nosso canal. Pessoal, fale para seus amigos, suas amigas, compartilhe! Tudo isso que a gente faz não é para lhe ensinar, é para compartilhar. É uma brincadeira gostosa, agradável e assim a gente vai fazendo amizades, né pessoal? Eu fico muito grata por vocês, agradeço muito. Então vamos hoje para mais uma receitinha do canal. Vamos na cozinha! Ó pessoal, vou estar utilizando para fazer o sorvete marido gelado. Uma caixinha de creme, uma de condensado, tá? De 395 gramas, 200 ml de leite, são duas xícaras. Uma colherzinha de maisena, uma colher de sopa, tá gente? E uma colher de sopa também de baunilha, baunilha é... Se você quiser, você coloca, se não quiser, não coloca, é opcional. E vou utilizar também duas gemas, tá? Vou preparar tudinho e vou levar à panela e já volto mostrando a vocês. Ó gente, o ponto é esse aqui, ó. Ele sai, ó, todinho da panela, ó. Fica bem amarelinho, tá vendo, pessoal? Então aqui já deu o ponto. Agora vamos fazer a segunda camadinha. A camada do nosso sorvete marido gelado. Essa é a primeira camada, gente. Uma delícia que fica. Maravilha. Vamos agora fazer a segunda. A segunda camada, pessoal. 200 ml de leite. Aqui tem uma colher de maisena, que é amido de milho, tá? Eu sempre gosto de fazer assim. Pra dissolver, gente. Apesar que ele também dissolve. Mas às vezes fica umas bolinhas, né? Dissolver. Vou utilizar uma caixinha de condensado. E 200 gramas de chocolate. Você pode fazer com chocolate achocolatado, tá? Da Nescau, ou de sua preferência. E pode estar fazendo também com aquele chocolate 50% ou 32%. Ah, os 50% vocês colocam 150 gramas. Por quê? Porque ele é muito forte, né, gente? E aqui eu tô usando 32%, então tô utilizando 200 gramas. O creme de leite, ele só vai quando já tiver no pontinho, tá? Então, eu vou levar ao fogo. E quando tiver no ponto, eu volto mostrando a vocês. Ó, gente. O ponto é esse, ó. Ele desprega todinho na panela. Então, aqui é o ponto. Agora, vamos colocar o creme de leite, tá? Pra ele ficar macio, né? Não ficar duro demais. Não fica, tá, pessoal? Mas eu gosto de botar o creme de leite depois. Então, aqui vamos colocando aos pouquinhos. Pra ele ficar com uma consistência melhor. Não é pra cozinhar o creme de leite no fogo. É simples, rápido. No instante, você faz essa sobremesa. Vou tá levando agora a geladeira pra ele esfriar um pouco. Pra tá fazendo o chantilly pra colocar por cima, tá, gente? O creme de leite é muito gostoso, né, pessoal? Mas a gente não pode comer muito creme de leite. Só que é gostoso. Olha, gente. A gente fica assim, ó. A primeira camada já está mais consistente, pessoal, ó. Aí vai dar pra colocar em cima tranquilo. Enquanto a gente faz esse, esse aqui já esfria. E hoje não tá assim tão quente aqui, tá? Tá fresquinho, tá bom. O clima tá bem agradável. Pronto, já está pronto. E agora vamos colocar por cima. Vamos levar a geladeira pra esfriar um pouquinho, pra tá colocando uma camadinha fininha de chantilly, tá, gente? Então, gente, o chantilly, tá? Você leva pra o freezer por 40 minutos ou você deixa na geladeira de 3 a 4 horas. Vem dizendo aqui na caixinha, tá, pessoal? Que tem que tá bem gelado, bem gelado. Então vamos colocar o nosso chantilly para bater. Aqui é 200 ml, tá? É pequenininho. Vamos bater ele até ele ficar aquela espuma bem concentrada. Em velocidade máxima, tá, gente? Ficou no ponto, gente. Olha, fica bem consistente, né? Tem que tá bem gelado, tá, pessoal? Bem gelado mesmo. Então agora vamos passar por cima da nossa delícia marido gelado. Então, gente, agora a gente passa o chantilly por cima. Quem quer açúcar no chantilly, pode colocar, tá? O açúcar de confeiteiro. Mas pra essa receita é melhor não, porque aqui já é doce o suficiente. Não é aquele doce enjoado, né, pessoal? Mas é um doce, tá? Ó, fica bem consistente. Então aqui a gente vai espalhando, com cuidado. Vai espalhando. Essa receitinha é o certo aí pra geladeira, tá? Deixa na geladeira por umas três horas, pessoal. Pra ela ficar bem geladinha. Chantillinha é muito bom de fazer. Que você deixa na consistência que você quer. Ó, pessoal. Ficou prontinho, você cobre ele, forra ele todinho, tá? Fica assim, ó. Bonitinho, né, gente? Fica bonitinho, olha só. Uma gracinha, né? Então, pra deixar os lados mais bonitinhos, você vem aqui, ó. Deixa ele bem grossinho. Não deixa muito fino. Você pode fazer como você quiser, que é uma delícia, né, pessoal? Uma delícia. E aqui... Pode colocar chocolate, decorar ele com chocolate, como eu vou fazer agora. Não vou botar mais. Esse aqui já basta. Então, o chocolate, você pode utilizar esse aqui, mais grosso, ou esses mais fino. Mais fino, eu acho que é muito fino, gente. Então, aqui você raspa. Ó, se você cortar esse aqui, ele vai ficar assim, ó. Fininho. Mas dá pra ver, né, pessoal? Olha, é uma sobremesa gelada. Não é um sorvete, tá, gente? É uma sobremesa gelada. Olha. Você pode deixar assim. E também você pode estar fazendo nas camadas maiores. É porque é ruim, gente, de cortar. Olha. Eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar mais um pouquinho. Marido gelado, gente. Ou... Delícia espumosa. Pronto, pessoal. Você pode utilizar, tá? O chocolate ao leite, o chocolate amargo, que fica muito bom também. Hum, que delícia. Uma delícia. Vou levar à geladeira. Vou deixar ele gelar mais um pouquinho, porque ele bem geladinho é gostoso. E quando ele estiver prontinho, a gente volta pra experimentar. Nossa sobremesa ficou prontinho. Nossa sobremesa ficou prontinha, tá? Se você quiser ela mais consistente, você deixa ela mais tempo na geladeira. Ficou assim, pessoal. Olha. Muito bonito, né? A sobremesa gelada é o nome de sobremesa espumosa ou marido gelado. Eu não entendo isso, mas é uma sobremesa muito boa e muito gostosa. Pra tirar aqui, gente, é complicadinho, mas dá pra tirar. Olha, gente. Aqui embaixo ainda tá consistente, mas está ótimo. Olha só. Olha, gente. Olha. Muito bom, pessoal. Muito bom. Não tem como não gostar de uma sobremesa dessa. É pra gelar mais. Mas ela já tá gostosa demais, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só. Olha. Olha. Você quer? Olha. Olha. Maravilha. Não fica doce, gente. Não fica doce. Assim, assim, eu vou comer tudo. Não fica doce, enjoativa, de jeito nenhum. O chantilly sem açúcar é maravilhoso. Ele tá, casou perfeitamente com tudo, tá? Se gostou, se inscreve, como eu já te pedi lá no começo. Fica o meu abração pra você nessa tarde linda, maravilhosa. Uma sobremesa divina, gostosa. E até o próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e te proteja todos os dias. Tá, pessoal? Você e sua família. Um beijão e até o próximo vídeo, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.